Abre o bicho descer Cai daí hein! Cai daí não hein Aêêêê! Ihhuu Eu botei trem ali já, esquenta a cabeça não Você esquenta! Agora só tá. Crê sal, né, agora? Agora só tá. Olha de ponta. Vai dar uma vez? Virou assim. Não dá um dois de ir pra cortar. Já fica com o palo na mão. Essa é a Nod das Nod. Tá uma luva. Deixa eu botar um troço. Isso aqui que bora. Bem. Isso aqui é a bola que vai dar uma vez. Tá ganado. Essa linha tá cortando mais nada, parece. Tá seca já. Tem que dar uma molada. Tá prendendo também. Essa cola. Isso aí é. Tem um pé de jaca, ela quer ir cortando aquele meio, ela achar a luzinha própria. Ah, é difícil. Até botou o serra em top. Tá pesado, hein? Pode ficar lá dentro, ficar ele no meio ali. Falei. T Jedi. Tardi. 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 Falei. Tardi. Vamos lá. Vamos lá.